Uma cidade de inteligência oferece aos seus habitantes a possibilidade de utilizar serviços públicos de qualidade, uma gestão de recursos eficiente e para isso a gente precisa convencer os nossos gestores públicos de que é fundamental utilizar ciência na elaboração das políticas públicas e monitorar a execução das políticas públicas utilizando ferramentas científicas de alta qualidade. Só se a gente conseguir combinar a gestão pública com ciência, nós teremos realmente as cidades inteligentes do futuro.